Os produtores rurais poderão ser multados caso não respeitem o prazo do vazio sanitário para as lavouras de soja. O período de proibição da existência de plantas nesse tipo de cultura vai começar este ano mais tarde, em 1º de junho. O vazio sanitário é o período em que não pode haver, na lavoura de soja, nenhuma espécie plantada para evitar a proliferação de pragas. O período, mediante estudos e pesquisas, necessário para que a terra descanse, se esteriliza, que a gente acabe com as brotações voluntárias, que a gente acabe com essas plantas para que a ferrúvia não se multiplique e esterilize o solo para a próxima safra. Tradicionalmente, o vazio sanitário ocorre de 1º de maio a 15 de setembro, ou seja, durante 138 dias. Agora, em 2015, a data final está mantida, mas o início será em 1º de junho. A prorrogação foi autorizada pelo governo de Mato Grosso, após consulta à comunidade científica e pedido da Associação dos Produtores de Soja. A situação do setor produtivo, por intermédio da ProSoja, tiveram atrasado em até 20 dias o início do plantio no ano passado. Com isso, tivemos também um março e abril muito chuvoso, e aí solicitaram a redução em 30 dias do início do vazio sanitário. Então, atrasamos em 30 dias o início do vazio, mas continuamos ainda com um período de vazio de 107 dias. Isso nos dá segurança técnica, isso foi reverendado pela Comissão de Defesa Sanitária e Vegetal do Estado do Mato Grosso, uma vez que o período mínimo de vazio sanitário recomendado são 90 dias. Ainda continuamos, tecnicamente, bem seguros em relação à excepcionalidade do adiamento do início do vazio sanitário. Mas as multas para o sojicultor, que não respeitar o vazio sanitário, continuam. O valor inicial é a partir de R$ 3.585, porque depende da área plantada. De 1º de junho, os técnicos do INDEA estarão a campo, não pode ser encontrada mais lavoura plantada, mesmo aquelas de brotação voluntária, só jaguacha e tigueras, tudo tem que ser destruído. O produtor que for pego com lavoura implantada, terá que ser destruído a sua lavoura. E há uma autuação, uma multa de 30 UPFs por produtor, mais 2 UPFs por hectare de área plantada.